Ô Cafui, uma pergunta. O que acontece quando a Guarda Municipal, a fiscalização que está atuando durante os finais de semana, nós sabemos que não tem dado conta do recado porque são muitas festas. Nos comentários nossos, nas nossas redes sociais, o pessoal fala muito. Eu liguei para a Guarda Municipal, não tem viatura para atender tanta demanda. Mas o que pode acontecer com o dono de chacra, de algum estabelecimento, que desobedecer a partir de agora, durante a fase emergencial, ao decreto? Que ainda insistia em promover festas, promover aglomeração. O que pode acontecer com esse irresponsável? Não é o que pode acontecer, é o que já está acontecendo. Desde a fase vermelha que nós iniciamos, já, desde o começo do mês, nós estamos multando e lacrando. As chacras, a gente lacra, multa o dono da chacra por ter alugado e multa o dono da festa. E estamos também multando os carros que estão lá parados e as motos que estão lá paradas. Estamos multando também. E para quê? E esse recurso nós vamos colocar todo na saúde. Porque se essas pessoas têm condição de ficar fazendo festa, fazer aglomeração, no meio de uma pandemia, eles têm condição de pagar a multa sim e colocar isso para a saúde. Porque o recurso que está se tendo da saúde para poder combater essa pandemia, e é eles que estão nos ajudando a trazer essa pandemia, então eles têm que também ser penalizados. Então não é o que pode acontecer. Já está acontecendo. Nós, desde a semana passada, estávamos já orientando as pessoas que transitam de carro a partir das 23 e já avisando que seria a partir das 22. A partir de hoje, nós não vamos só mais orientar. O dia de hoje e o dia de amanhã serão dois dias também de orientação. A partir de quarta, de punição, de multa. Aquele que estiver transitando de carro após as 22 horas, que não estiver, comprove que está vindo do trabalho, ou que foi levar alguém para a questão da saúde, para uma farmácia, comprar isso e aquilo. Porque aí também não adianta o cara falar que foi na farmácia para comprar, sabe, sabonete, pasta de dente, não. Então tem que comprovar de fato. E sem uma participação, né? Para você que está chegando agora nessa live aqui na TV Hortolândia, no Programação e Informação, obrigado pela sua audiência. Nós estamos recebendo o secretário de governo aqui da cidade de Hortolândia, o Cafu, e ele está respondendo as questões que nós estamos levantando relacionadas a toda essa situação da fase emergencial que começou hoje aqui no município. Cafu, agora nós falamos relacionado ao lado da saúde. Porque infelizmente tem muitas pessoas doentes, né? Um recorde aí pela primeira vez, 17 mortes nesse final de semana. O vírus está chegando muito próximo, né, da gente. Eu não tenho relatório, já deve ter chegado no meu celular aqui o relatório de hoje. De hoje. Dá para, das 19 horas, fechar o mento de hoje das 19 horas, que daqui a pouco, depois, até te passa. Isso, isso. Eu sempre encaminho para vocês também. Já deve ter chegado já agora no meu celular, né? O pessoal da saúde já deve ter enviado. Sim, sim. Porque é uma situação... Essas mortes aí foram até as 15 horas. Até as 15 horas de hoje. De hoje. Não tem mais leito na rede pública e na rede privada aqui em Hortolândia. Mas, assim, o que a prefeitura tem feito, Cafu, para auxiliar os comerciantes, tendo em vista que no ano passado, dezenas de empresas não resistiram. Não tem mais leito na rede pública.